Olá Brasil, João Carlos Pesca Lúcio está no agente, muito boa noite para você, está se marcando presença, barco pesqueiro PIR Marques, primeiro de areia branca, litoral Rio Grande do Norte, gente, nesse momento aqui vamos dividir o Carluno com essa embarcação que chegou aqui já há pouco tempo, graças a Deus, essa viaja foi maravilhosa, né? Nós pegamos o Carluno da embarcação, gradeador segundo de areia branca também aí, gente, beleza? E vamos dividir agora com os nossos colegas aí que chegou agora de terra, né? Estamos passando aqui um gelozinho para a gente, a gente passou um gelozinho para o gradeador, o barco da gente aqui não tem muita capacidade de gelo, mas se ajudando um com o outro que dá certo aí, beleza, gente? Alô Malha Kelly, a filha de Badeca aí, ó Malha, olha só aí quem está aqui perto de João Carlos Pesca Lúcio, o barco do seu pai aí, né? Há tanto que você pediu um alô aí há uns tempos atrás aí, o destino é assim mesmo, né? Está aí o barco pesqueiro PIR Marques, primeiro aí de areia branca aí, o proprietário do nosso amigo Badeca, sua filha Malha Kelly, seu esposo, eles estão sempre marcando presença, muito obrigado, né? Estão passando um gelozinho aí, logo mais vocês vão acompanhar um pouco também aí da passada do peixe aí, né? Dividir aí o peixe Mais um gelinho ali, ó Vamos dar aquele velho joinha de vocês, deixar os comentários e compartilhar, gente Vamos ativar o sininho, pessoal Esse embarcação vai pegar quantas toneladas de gelo? Sabe dizer? Acho que é umas 37, não sei o que é Quantas toneladas pega esse barca aí de gelo aí, grano? Quantas toneladas pega de gelo? Sabe dizer? Quantas toneladas pega de gelo? Quantas toneladas pega de gelo? Quantas toneladas pega de gelo? Perguntando o pessoal aí, né? Quantas toneladas pega de gelo aí? Quer saber? 35, beleza 35 toneladas aí, né, gente? Embarcaçãozinha lá, cadê? Tem umas 15 metros, não? Esse barca? 16 metros 16 metros? Que é? É, a embarcação aí do nosso amigo Badeca Ainda tem a outra embarcação, né? Pirmark 2 aí, gente A outra embarcação do nosso amigo Badeca Boa noite pra vocês, né, gente? Obrigado pelo espaço Levanta vocês aqui, João Carlos Pesca do ontem, dia 10 de julho Completou 40 anos de idade Graças a Deus Obrigado, meu Deus, gente Foi tudo registrado por aqui Vocês vão acompanhar um pouco aí Da trajetória que aconteceu aqui ontem Beleza? Foi só Felicidade Maravilhoso Foi bom demais Só maravilha, né? Obrigado, gente Agradecendo aqui o pessoal da embarcação Mãe Viva, né? Comandante ali, careca ali E os outros tripulantes, né? Fico muito grato por eles terem Batido palmas junto comigo E é só gratidão por eles Olha aí, Jonathan Mais um cabozinho de gelo aí Graças a Deus Obrigado, meu Deus, Jesus Nosso amigo Léo aí Ele peda aí um alôzinho Pra todos os caminhoneiros de Aracaju e Sergipe Alô pra todos os caminhoneiros de Aracaju, né, gente? Sergipe aí Fico muito grato com você Tá se marcando presença De todos os caminhoneiros do Brasil E do mundo aí Sempre eu tô mandando alôzinho Pra os caminhoneiros, né? Beleza, gente? Alôzinho pra nosso amigo Henrique Sufista De Cajueiro Na praia de Cajueiro Tá na Vida do Norte Ele tá sempre marcando presença Nosso amigo Henrique Sufista aí Jonathan De Natal Mais um gelinho aí, ó Graças a Deus E aí, meu filho Boa noite pra você Boa noite pra galera É, o cabineiro Ó, o nosso amigo Cabineiro aí, ó Beleza, meu amigo? Obrigado, tá sempre marcando presença Portuária Da onde, né? Cidade Portuária da Paraíba Cidade Portuária 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 Parcação Pismar Primeiro Mais um gelinho aí, ó Vindo aí pra gente, pessoal Maravilha Mandando os parabéns pra minha esposa Maria Betânia Que completou mais um anuzinho também aí Dia 2 de julho Beleza, meu amor? Parabéns pra você Por você não devida, minha linda Continuando esses 22 anos de caralho com você Foi só maravilha, né? Obrigado aí Por você tá sempre marcando presença comigo aí Nas horas boas, nas horas ruins, difíceis E da alegria, né, gente? Essa é a minha garota Beleza, gente? Barco Pesqueiro Bermarques Primeiro Passando pelozinho com o Barco Pesqueiro Mãe Filma De Natal Rio Grande do Norte Alô, Lucas Tá tudo em São Paulo Tá sempre marcando presença Muito boa noite, meu amigo, pra você